E aí pessoas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de Ado Heroes aqui no canal e dessa vez eu vou falar uma coisa que talvez, né, você já teve a ter feito que vão ser os 10 erros mais comuns de iniciantes e até de pessoas que estão há um bom tempo jogando já que cometem esses 10 erros, cara, são coisas assim, ó bem importantes, bem cruciais pro jogo, sabe? Se você comete esses erros, você tá realmente afundando a sua conta sua conta não vai pra frente se você fizer esses erros Claro que, como eu sempre digo, né, lembrando se você quer jogar e se divertir e você tá se divertindo assim tudo bem, não tem problema você fazer essas coisas que eu vou listar aqui mas se você quer ter um progresso, esse vídeo é pra você pra você não cometer mais, certo? Antes de começar, vou deixar aqui os links dos canais parceiros aí, né, dos amigos aí e pra vocês estarem seguindo também e o grupo do WhatsApp, pra você também tá entrando lá, pode chegar lá, perguntar coisas lá o pessoal é bem receptivo, a gente responde sempre quando pode então não esquece de deixar o like, curtir, comentar, compartilhar essas porra toda aí, beleza? Partiu então Número 1, o que eu vejo de erros que o pessoal comete logo de começo do jogo, né, até mesmo quem tá quem tá no tempo, né, jogando há mais tempo é evoluir heróis ruins o que eu quero dizer com isso? Logo quando você tem os seus heróis você tá ali, né, construindo seus heróis e você pensa, nossa, esse herói eu achei ele muito forte por exemplo, você tá lá jogando né, vou dar um exemplo aqui bem ridículo, tá mas você tá lá jogando na corporação, por exemplo, no altar da guilda e apareceu um inimigo pra você enfrentar aqui, por exemplo, o Sigmund tem um Sigmund ali, você tá enfrentando e aí você vê, nossa, esse herói é muito forte tá matando meu time com um hit só né, não precisa ser só aqui no altar da chama, né pode ter sido aqui nessas outras fases aqui também, né onde a gente tinha que enfrentar outros inimigos, né ou nem mesmo aqui, por exemplo se você tá jogando aqui na Torre do Esquecimento por exemplo, aí tem um herói ali um time adversário ali que você vê tem um monte de heróis bons ali aí você pensa, nossa, aquele herói é forte ou até mesmo na Masmorra Aspen tem um herói ali que você enfrenta e você vê que ele é forte e aí você pensa, nossa, eu preciso construir ele e aí você começa a construir heróis heróis que não são bons heróis ruins e aí quando vê, você já tá lá com um monte de herói ruim que não vai te levar pra lugar nenhum um monte de herói ruim que não te dão progresso nenhum e sua conta vai só afundar porque o problema de construir heróis ruins é que pra você desmontar eles depois é custoso demais você vai precisar disso aqui, ó desses símbolos da alma e esses símbolos da alma se consegue depois de gastar 300 scrolls 300 pergaminhos de convocação heróica nos eventos de convocação heróica aqui, ó 300 aqui embaixo, aqui, ó bem aqui embaixo, ó então é muito custoso você tá evoluindo heróis que não vão ser bons, tá e... mais pra frente só vão te dar atraso tá então já fica aí a dica tem lugares aí que você vai poder procurar, né pra ver onde que tá os heróis que são bons, tá os heróis que são bons pra você focar neles, tá os heróis os primos o meta, né que a gente chama certo? então fica aí a primeira dica né pergunte lá no grupo ou qualquer lugar que você tenha uma comunidade, assim, né pergunte, ó esse herói é bom esse herói é que eu faço esse herói é bom né vai perguntando pesquisa sobre herói e vê alguma coisa pra não tá cometendo esse erro segundo erro que eu também vejo pessoal cometendo esse erro direto tá toda vez eu tenho que tá puxando a orelha do pessoal do grupo do WhatsApp construir vários heróis ao mesmo tempo isso é um erro gigantesco o que que eu quero dizer com isso? construir vários heróis ao mesmo tempo ah, mas o Alex tem vários heróis ao mesmo tempo aqui, né eu sei só que esses heróis estão aqui por algum motivo tá eu construí um herói E5 por vez eu não fiz vários heróis E2 vários heróis E3 e fui evoluindo assim tá eu evoluí um primeiro E5 depois eu fui pra outro E5 outro E5 outro E5 e assim foi tá é assim que você tem que fazer se você me perguntar por que que eu tenho todos esses heróis E10 aqui eu te respondo que é só por causa do portal do vazio né não só por causa disso, né é porque aqui no portal do vazio tem a arca do vazio, né onde eu vou onde eu preciso tá usando heróis e se eu usar heróis de menos que 10 eu vou tá recebendo um negativo aqui, né e aí eu vou tá perdendo alguns recursos aqui então por isso que eles ainda continuam aqui mas não foi só por isso que eu os construí tá desses heróis que estão aqui 10 estrelas o Drake eu uso ele sim pra PVE tá ele é super importante no time pra PVE ele ainda não tá maximizado porque ele é o próximo que eu acho que não, o próximo que eu vou maximizar é a Carrie tá o Drake ele tá aqui pra ficar nesse nível aqui porque é, né eu preciso dele pro PVE a Carrie é o próximo herói que eu vou construir fazer ETS 5 a Merah tá aqui porque eu usei pra fechar a terra do selo e pra fazer pra passar das Meme Waves na torre de esquecimento é Hurt Watcher tá aqui também pra PVE só esse nível aqui já tá bom não precisa evoluir mais que isso a Deleition tá aqui por causa que eu uso um Deleition Army eu uso essa build né de Deleition Army a Aida tá aqui porque é um erro mesmo essa aqui eu errei mas eu ainda não botei ela embora porque eu sinceramente eu tô com dó mas ela vai ela vai virar food sim inclusive essa Aida aqui já tá aqui há um bom tempo tá eu tinha construído eu tava construindo ela na verdade pra tentar fechar a Aspen Dungeon né pra tentar fechar a Masmorra Aspen só que aí eu consegui fechar antes sem precisar dela e aí eu acabei nem usando mais e ficou aí e aí Lívia eu usei também né por causa da Torre do Esquecimento e pra também me ajudar na Terra do Selo né porque a Garuda sozinha não conseguia então eu precisava de um suporte então ela tá aqui por causa disso a Bahrain outra aqui que eu achei que ia ser útil né eu achei que eu ia precisar dela pra Terra do Selo mas não precisei tanto assim o Cruz tá aqui por causa da Terra do Selo esse André tá aqui eu só deixei ele assim eu nem tô evoluindo ele Aspen eu tinha evoluído ele até aí 5 fechei a Terra do Selo e depois eu destruí ele fiz a maior cagada da minha vida foi essa mas infelizmente né acontece às vezes a gente comete umas coisas erradas o Rogan tá aqui né mas você vê que eu só evoluí ele até nível 100 não fiz mais que isso o Aldeck tá aqui também né tá só 100 é provavelmente eu faço ele um pouquinho mais pra poder tá usando ele de não de food mas tá usando ele como como inquilino pra Halora Ignis tá aqui por causa da Terra do Selo o Destruidor tá aqui por causa da Terra do Selo entende todos esses heróis que estão pelo menos com um nível alto eles são usados em algum momento para alguma coisa esses outros heróis aqui que estão nível 100 é pra Terra pra Guerra de Guilda e tudo mais então tipo tem alguns heróis aqui que eu realmente construí eles estão construindo alguns heróis é porque eles têm motivo né esses outros aqui que assim que eu sei que os heróis vão ser usados pra food pra comida eu não tô gastando recurso com ele Bade por exemplo Sem Face Malassa Norma não evoluir eles porque eu não preciso eu só vou evoluir o Bade por exemplo até o 100 que é pra eu poder tá evoluindo ele um pouco mais porque eu não consigo né eu preciso que ele esteja no nível máximo pra despertar né isso aqui que tá escrito não é que eu tenho que ficar evoluindo ele toda vez tá então por exemplo eu vou lá clico em Melhora Rápida né e eu preciso dele só até aqui eu preciso dele que ele só que ele libere só essa última camada né que é o que chama que ele fique com todas essas esses hexágonos roxos aqui no meio né ali naquela camada e só isso eu não preciso evoluir mais que isso agora sim eu consigo liberar aqui agora sim eu consigo ir lá selecionar os heróis e evoluir tá não preciso evoluir mais que isso só isso tá bom se eu evoluir ele quando eu usar ele como food né ainda mais o Bade que é um herói que não é bom eu vou tá perdendo recurso né inclusive também vejo bastante gente fazendo que é ficar evoluindo pedra de herói também que vai ser food por exemplo aqui eu vou começar a evoluir a pedra do Bade vou usar o Bade de food perdi não só o ouro que eu tava investindo como também o pó mágico tá então não cometa isso esse é um outro erro né que todo mundo comete que não é pra você fazer vai atrasar a sua conta demais terceiro erro comprar coisas na loja que não precisa né eu já fiz um vídeo aqui falando inclusive acho que eu tenho que dar uma atualizada porque atualizou os mercados mas mostrando o que você precisa e o que você não deve comprar eu já vi gente comprando isso aqui dentro do profeta eu já vi gente gastando com super moeda do desejo que não vale a pena já vi gente ao invés de ficar tá com nada de Profet Orbs né de esfera do profeta ao invés disso fica comprando o que? moeda do desejo já vi gente comprando isso aqui também comprando isso aqui comprando várias coisas tá já fiz um vídeo explicando tá o que que se faz aqui o que que se faz aqui também o que que se compra aqui né eu vou deixar o link aí no card tá pra você tá clicando ali em cima e ver o que que você deve ou não comprar tem uma série sobre isso inclusive vou deixar o link da série na verdade né que você não deve comprar as skins não deve comprar nem esses heróis né os fragmentos de heróis não deve comprar nem esses artefatos aqui guarde todos os seus recursos pra comprar outras coisas tá no caso aqui com as relíquias comprar os artefatos pay to win né os artefatos bons é quarto erro que eu vejo todo mundo cometendo é liberar vários vários pets né vários monstros aqui por exemplo é tudo bem eu liberei aqui né fiz isso antigamente fiz isso aqui até com o próprio leãozinho né eu fiz isso só de zoeira sabe um nível tudo bem você pode até ter que querer liberar eles porque pra liberar gasta pouco e tal então até vai agora você pegar e começar a evoluir um e evoluir outro junto aí é um erro escolhe um pet que se você tá começando tem que ser a fênix sem choro sem reclamação escolhe a fênix se você não escolher a fênix seu progresso cai muito porque a fênix já fiz um vídeo falando sobre os pets também vou deixar aqui em cima a fênix é o melhor pet que você pode ter não só no começo do jogo como no meio do jogo e no final do jogo ela é muito boa pra pve pra pvp ela serve pra vários modos de jogo inclusive dentro do vórtice do vazio dentro do helmsgate dentro de vários minigames ali ela vai estar sendo útil tá vocês veem aqui que eu fiz essa cagada eu comecei a evoluir esse pet aqui porque eu via todo mundo usando no pvp e eu pensei ah vou usar também e aí só me ferrei e aí eu deixei ele aí deixa ele aí por enquanto porque eu sei que se eu renascer ele eu não recebo o gold de volta eu não recebo o dinheiro de volta tá o ouro que eu gastei pra fazer o pet eu não tava recebendo de volta então não vale a pena você tá fazendo isso aqui de renascer o pet tá construir o pet segue construindo ele até fechar ele tá depois você você constrói outro tá outro erro também que eu vejo muita gente fazendo é gastar fora dos eventos né gastar os seus recursos fora dos eventos por exemplo eu estou com 484 orbs né eu não vou vir ali na minha árvore do profeta na minha árvore do profeta e começar a gastar tá gasta só quando tiver evento mas não é qualquer evento é eventos bons tá que eu vejo todo mundo fazendo também ah eu tenho eu vejo evento de moeda do desejo vou lá gastar todas não não gasta gasta moeda de desejo só quando tiver evento que tiver dando artefato tá mesma coisa pra pergaminho de invocação heróica mesma coisa pra esfera do profeta só quando tiver dando recursos extras tá fora isso você não gasta inclusive falando de orbs do profeta um outro erro que eu vejo né se eu coloco em sexto lugar aqui é a pessoa vir aqui achar que vai dar bom e vir aqui nessa nessa ilha aqui ó que eu odeio isso quando eu vejo alguém acha que vai vir aqui convocar 10 aqui e vai vir coisa boa aqui gente orbs do profeta é pra você gastar aqui em busca de food tá não em busca de cópia se você ganhar uma cópia maravilha se não segue a vida também porque o objetivo aqui não é ganhar a cópia é ganhar food tá criou-se esse estigma aí de que heróis dark e luz são os melhores do jogo e aí você tem que focar só neles não não é assim que funciona tá não é assim esquece jogar aqui você tem que olhar no seu time olhar nos seus heróis né no caso ver qual é onde você tá precisando de food e vir jogar na ilha que você precisa se eu tô precisando de food pra sombra vem jogar tudo na sombra se eu tô precisando de food pra fortaleza jogo na fortaleza certo de acordo ok sétimo erro na corporação aqui ó tecnologia muita gente não evolui isso aqui ou pior faz uma coisa pior mais horrendo ainda que é vir na loja e clicar aqui em cima nesse botão e trocar todas as suas moedas normais por essas barras de guilda né trocar as moedas de guilda por causa pra essas barras de guilda isso aqui não vale a pena isso aqui é um erro que você tá fazendo tá evoluir a tecnologia dos seus heróis é muito melhor tá você aqui você tá melhorando o seu herói e consequentemente melhorando o seu progresso tá a ideia aqui é evoluir todo esse anel interior primeiro primeiro né aqui com vida hp tá tudo evoluir todo primeiro depois você vê né é o que que você tá precisando se você tá precisando quem sabe fechar a terra do selo ainda não tá conseguindo então você começa aqui anti-mago depois você faz anti-mago anti-sacerdote e anti-guerreiro né aqui não tem guerreiro porque é porque aqui é os próprios guerreiros né mas você evolui isso ó aqui ó contra-mago contra-patrulheiro contra-mago é aqui é anti-assassino quer dizer é anti-sacerdote anti-patrulheiro e aqui é anti-guerreiro isso tem que evoluir essas coisas aqui tá depois você quem sabe parte pra cá pra direita tá mas essa da direita aqui esse ó não é nem recomendado que você faça isso aqui a menos que você realmente necessite pra aquele tipo tá que por exemplo que eu preciso ah eu vou enfrentar um Sherlock em algum lugar ali e o Sherlock dá metamorfose no personagem lá então eu preciso tá contra aquilo aí você vem e começa a melhorar isso aqui tá fora isso você esquece esse anel esse anel da direita ali tá esquece você vê que eu nem comecei a fazer nada ali foca em fazer o do centro e depois você faz os da esquerda tá mais especificamente ali anti-guerreiro né patrulheiro talvez ou até contra mago anti-sacerdote também porque na terra do selo tem isso os inimigos são desse tipo são guerreiro e é guerreiro e sacerdote acho que eu não lembro direito mas eu acho que tem uma tem acho que é só na terra do selo da floresta que o boss ele é ele é patrulheiro tá então daí dependendo você tem que fazer mas enfim o oitavo erro que eu vejo também é o pessoal querendo vir aqui no ferreiro e forjar esses equipamentos aqui ó esses equipamentos mais ruins né o de vermelhos pra baixo assim ó desse aqui pra trás você não faz nada quatro estrelas laranja pra trás você não evolui tá não forja porque é um recurso muito alto que você vai estar gastando aqui tá um recurso muito importante né no caso o ouro pra por exemplo aqui eu vou evoluir aqui eu vou ganhar só mais um aqui que daí tipo pô gastei recurso ali pra nada sabe porque vai ficar aqui acumulado vai ficar aqui acumulando 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 vai ser só recursos gastos que você vai tá tendo aí né e não vai tá sendo útil e também outra coisa que eu vejo é o pessoal ao invés de vir quando você tem pra forjar né pra tá fazendo aqui essas peças laranjas com seis estrelas né essas últimas peças laranjas aqui que eu vejo o pessoal vindo fazer é ah tem o evento dos anões aí vai lá e forja aqui pra fazer gente isso aqui é um erro gigantesco na hora de forjar equipamento porque lá nos aqui ah mas aqui você gasta uma só é bem melhor não não é vale muito mais você tá juntando três peças pra tá forjando lá no ferreiro do que tá vindo aqui nos anões porque aqui nos anões você gasta 60 milhões de gold e 2.500 de gema pra tá fazendo uma peça só lá você gasta 2.500 se não me engano por peça ou seja 10 milhões de gold pra fazer um set inteiro vale muito mais a pena você gastar lá no ferreiro do que aqui tá nono erro que eu vejo é o pessoal deixar acumular alguma alguns recursos aí que não devem ser acumulados como por exemplo o que eu quero dizer com isso aqui na ilha celestial você tem a aventura você vê que aqui em cima essa recuperação dessa energia aqui né dessa ancorazinha que é necessário pra fazer a viagem ela tá zerada e é isso que tem que acontecer esses recursos aqui que duram tempo pra recarregar vai chegar um momento que eles vão recarregar até o máximo e não carregam mais que isso eles vão regenerar até um certo tempo e depois não vão mais regenerar e eu vejo gente que esquece disso vai olhar a ilha vou olhar a ilha da celestial da pessoa né a aventura ali tá com 10 não gente vocês tem que entrar no jogo gastar tudo esses recursos aqui né esses aqui quiseram tá e aí fechar tudo que tiver que fazer pra tá dando tempo pra recuperar porque se você não faz isso você tá perdendo tempo né tem que otimizar o seu tempo e vir todos os dias e tá gastando né pra não deixar chegar no limite tá eu vou também trazer um vídeo explicando melhor sobre isso aqui tá mas eu faço depois o último erro que eu vejo né que as pessoas cometem é ainda mais for free to play vem aqui nos fragmentos e abre todos tá gente se vocês ganharam um fragmento de um herói fragmento de alguma coisa até puppets deixa ali os fantoches deixa os heróis ah mas eu tenho uma eloise por que você não abre essas eloise pra fazer as eloises justamente porque eu tenho que fazer um herói por vez eu não vou ficar abrindo vários heróis pra ficar além de tá ocupando espaço eu tá eu vou tá perdendo né porque perdendo recurso porque tem eventos onde eu preciso tá abrindo heróis onde eu preciso tá convocando heróis né certos eventos aí eu preciso tá tendo tanto convocando três heróis de acho que é convocação heróica inclusive evento de convocação heróica eu preciso estar abrindo três heróis da fortaleza três heróis dark não três heróis da sombra três heróis da fortaleza três heróis do abismo e três heróis da floresta dois heróis darks e dois heróis da luz né mas vem que eu já deixo tudo acumulado aqui né vou acumulando mesmo não tô nem aí tá tem bastante herói aqui tem tem bastante food também aqui né esses heróis de food que tem também mas é porque como eu disse além de eu ocupar espaço é eu não tenho recurso pra ficar evoluindo tudo que eu é soltando todos os heróis e evoluir todos ao mesmo tempo então eu tenho que né planejar evoluir um de cada vez indo aos poucos agora por exemplo aqui a minha ideia é evoluir esse bait aqui até dez até nove estrelas pra tá usando de food para se não me engano o outro é o gusta isso é o gusta que vai ser o herói que eu vou tá evoluindo pra dez estrelas pra tá né como eu disse tá sempre tendo tá sempre criando progresso aí né pra evoluir meus heróis mais pra frente certo então fica aí essas dez dicas pra você tá esses dez erros que eu espero que você não cometa mais opa então é isso não se esqueça de entrar no link do whatsapp ok até lá tamo junto